Música Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Um onda da saia, de carimbó, começa a beber Bate a mão do couro, que hoje eu vou até o amanhecer Um onda da saia, de carimbó, começa a beber Bate a mão do couro, que hoje eu vou até o amanhecer Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Mas eu dancei, 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 carimbó, paitegua, pra valer Um onda da saia, de carimbó, de carimbó, que eu quero ver Mas eu dancei, 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 carimbó, paitegua, pra valer Um onda da saia, de carimbó, que eu quero ver Um onda da saia, de carimbó, começa a beber Bate a mão do couro, que hoje eu vou até o amanhecer Um onda da saia, de carimbó, começa a beber Bate a mão do couro, que hoje eu vou até o amanhecer Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Vem pra cá morena, vem mostrar que o requebrado Eita carimbó, paitegua, não dá pra ficar parado Tchau, tchau